Jornal da Manhã. Você é o artista. Estamos recebendo pela segunda vez aqui no programa, a primeira vez já faz mais de seis meses, se eu não me engano, a Bárbara Pistila, a Sorocabana, ela que tem um vozeirão, faz eh apresentações em diferentes locais aqui da nossa cidade, da nossa região, Bárbara, seja bem-vinda novamente ao Na Noite Ipanema, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Maravilha, é sempre muito bom te encontrar, eu que já te vi apresentando por aí, é bem legal, você sempre anima a galera com o seu jeito e vamos falar também porque eh eu recebi a informação de que você recebeu o convite da da assessoria, da produção da Ana Carolina, quando veio pra Sorocaba e teve a oportunidade de abrir o show dela, fazer algumas músicas, fazer uma jam ali, como é que rolou isso tudo? Foi bacana, né? Mais de mil e quinhentas pessoas presentes e toda aquela infraestrutura. É, foi muito bom, sem dúvida, né? A Ana Carolina é a minha maior referência e nossa, uma emoção inexplicável poder abrir o show dela, né? Não tem, não tem o falar. E você teve contato com ela no camarim? Como é que foi? Tive contato com ela, mas não no camarim, no, no, nos corredores ali, consegui um autógrafo, consegui tirar uma foto, consegui um oi, tudo bem? Já tá bom, né? Nossa, já tá ótimo, valeu a pena já. Que legal, vamos começar então com ela, com Ana Carolina? Vamos lá. Qual é a música? Rosas. Rosas, então com vocês, Bárbara Pistila ao vivo aqui na Ipanema, o quadro é o Você é a Artista. Você pode me ver do jeito que quiser, eu não vou fazer esforços pra te contrariar, de tantas mil maneiras que eu posso ser, estou certa que uma delas vai te agradar. Você pode me ver do jeito que quiser, eu não vou fazer esforços pra te contrariar, de tantas mil maneiras que eu posso ser, estou certa que uma delas vai te agradar. Porque eu sou feita pro amor, da cabeça aos pés, e não faço outra coisa do que me doar. Se causei alguma dor, não fui por querer, nunca tive a intenção de te machucar. O que eu gosto é de rosas, e rosas, e rosas. Acompanhadas de um bilhete, me deixam nervosa. Toda mulher gosta de rosas, e rosas, e rosas. Muitas vezes são vermelhas, mas sempre são rosas. Muito bom, Ana Carolina, pra começar essa terça-feira aqui, esse quadro, você é artista. Bárbara, diz pra mim, eh, tocou lá, com toda aquela infraestrutura, né? Com toda aquela superprodução que a Ana Carolina merece, é muito diferente do que aquele banquinho no canto ali do, do barzinho, do restaurante, é muito diferente, a adrenalina é muito maior mesmo. É diferente, sim, eu tive que me, assim, me concentrar muito, pra não deixar a emoção tomar conta de mim, conseguir cantar e conseguir tocar, né? Porque se eu me emocionar demais ali, aí não, aí não sai a voz, né? Mas foi bom então pra debutar num grande palco, né? Nossa, foi maravilhoso. Tocar e se ouvir perfeitamente é diferente também, né? É, diferente, o cara teve que me ajudar até a colocar o, o retorno lá, porque eu não sabia usar, é tecnologia, tecnologia, né? Tecnologia, muito legal, muito legal, porque o artista, eh, o importante pra ele não é nem o tamanho do palco ou o número de pessoas, depois de um tempo é o retorno, né? Se o retorno não tiver bom, vambora, eu sei que eu tô fazendo a minha parte, se tá o pessoal ouvindo do jeito que tem que ouvir, é outra coisa, né? Já tira um pouco da responsabilidade. Além da Ana Carolina, eh, você faz também, eh, sons internacionais, inclusive um é bem legal, do Jason Mars, é isso mesmo? É, faço, faço. É uma música que tá tocando aqui na programação da Ipanema, é bem legal, vamos ouvir um trechinho? Vamos lá. Então, vamos lá, ao vivo! 93 milhões de miles Essa aí embala qualquer romance, né? Dizem assim, né? Que o o cara que que toca violão, assim, faz mais sucesso com as meninas, as meninas também fazem um pouco mais de sexapil também, quando tão com o violão na mão, né, Bárbara? Claro, chama atenção, assim, o assédio é grande. Dá pra fazer a diferença ali, né? Eu nunca consegui aprender, Luizinho, caramba, viu, meu? Eu te ensino depois, né? Ah, opa, gostei, legal. Vamos lá, além da da Ana Carolina, quais outras cantoras ou cantores brasileiros, assim, são referências? Se você pudesse escolher uma Zélia, uma Zélia Duncan, da vida, é, é uma das referências? Zélia Duncan e Isabela Taviani também. São duas? Duas referências que eu tenho depois da Ana Carolina, né? Ah, que bacana. Tá, Zélia Duncan, o que que você pode fazer pra gente? No silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal, mas vai existir, eu sei, vai ter que existir, vai existir nosso lugar, solidão, quem pode evitar? Te encontrei, enfim, meu coração é secular, sonho e deságua dentro de mim amanhã, devagar, me diz como voltar. Segunda voz, vai lá. Não dá. Legal, além dessa, né? Porque essa aí marca mesmo, eu fui da geração que peguei isso na adolescência, né? Inclusive, lembrei de uma menina de Pilar do Sul agora, Luizinho, ó, pecado ficar lembrando dessas coisas ou não? Ah, com certeza.